Música Como é a sua hoje aqui? Ah, é demais, essa égua me deu muitas conquistas, muitas alegrias, ela é tudo na minha vida. Ah, eu estou muito agradecida e muito alegre. Essa égua agora vai ficar no campo, provavelmente vai nos dar potros muito nobres e eu estou muito agradecida. Obrigado. Tem uma história muito bonita. Oito anos, oito anos de carreira, doze anos de carreira da época. Música Música